Oh, é o bicho, só se você sai se for malando que gosta de suar xereca, vai pegando a fita O novinha se eu pego pra fuder, eu te foda do jeito sensacional Eu não sei se esses caras aí vai te pegar igual, tu sabe qual é o ritmo? É sincopetada direto, do bali do cobi, é certo que o pente é certo Eu penetro, penetro reto, tiro e boto direto, é só chocadão na chota, com meu pirocão é reto Eu penetro, penetro reto, tiro e boto direto, é só chocadão na chota, com meu pirocão é reto Eu penetro, penetro, neto, neto, penetro reto, eu penetro, penetro reto, tiro e boto direto Eu penetro, penetro, neto, penetro, penetro reto, penetro, penetro reto, tiro e boto direto O novinha se eu pego pra fuder, eu te foda do jeito sensacional Eu não sei se esses caras aí vai te pegar igual, tu sabe qual é o ritmo? É sincopetada direto, do bali do cobi, é certo que o pente é certo Eu penetro, penetro reto, tiro e boto direto, é só chocadão na chota, com meu pirocão é reto Eu penetro, penetro reto, tiro e boto direto, é só chocadão na chota, com meu pirocão é reto Eu penetro, penetro, neto, neto, penetro reto, eu penetro, penetro reto, tiro e boto direto